Segura a cor Eu já chamei você, você não quis brincar, pode bater o pé, pode ficar O elefante já vem, desce e vai para o meu bem, aquela cobra é só da ladeira com gosto de gás O elefante já vem, eu acho é pouco o meu bem, segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Eu já chamei você, você não quis brincar, pode bater o pé, pode ficar O elefante já vem, desce e vai para o meu bem, aquela cobra é só da ladeira com gosto de gás O elefante já vem, eu acho é pouco o meu bem, segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Segura a coisa com chapa de bota, passou descarrado, atrás, feitiço, cheirando a peclada com essa menina bonita que eu vou O elefante já vem, eu acho é pouco o meu bem, segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Eu já chamei você, você não quis brincar, pode bater o pé, pode ficar O elefante já vem, desce e vai para o meu bem, aquela cobra é só da ladeira com gosto de gás O elefante já vem, eu acho é pouco o meu bem, segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Eu já chamei você, você não quis brincar, pode bater o pé, pode ficar O elefante já vem, desce e vai para o meu bem, aquela cobra é só da ladeira com gosto de gás O elefante já vem, eu acho é pouco o meu bem, segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Segura a coisa com muito cuidado que eu chego já Segura a coisa com muito cuidado para não se queimar Segura a coisa com muito cuidado que eu chego já